Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal, gente. Ontem, ontem foi o último vídeo que eu gravei pra vocês, né? Gravei pra vocês até antes do almoço. Eu tinha dividido aquela base de tapete pra dois, né? Pra fazer dois tapetes, fazer um parzinho com sobrinhas de barbante. O restante eu tinha colocado aqui, né? E ainda, gente, tinha me sobrado esse tanto aqui, né? E aí, eu vou tá colocando ele aqui também, mas não vai ser agora, gente. E aí, o que aconteceu? Não finalizei esse jogo de banheiro aqui. Finalizei o jogo de banheiro vermelho, que eu vou fazer vlog pra vocês, lá pro outro canal, né? Simão de Silvio Crochê. E o rosa. Esse rosa deu mais trabalho, porque eu fiz ele com três cores. Cru, rosa, claro e pink. O vermelho não. O vermelho eu fiz só com bege e vermelho. Foi bem mais rápido, né? Então, se a gente quer uma produção mais rápida, é só fazer com menos cores, né, gente? Porque aí a gente tem menos arremate. Então, ontem eu não gravei vídeo. Hoje já tá de tarde, já é quatro e dez. Já tá quase na hora de eu ir lá fora buscar o Bernardo. Esses dois jogos de banheiro, eles vão ficar aqui na minha mesa, porque amanhã eu vou gravar vlog. Hoje não vai dar tempo mais de eu gravar vlog, né? Então, amanhã eu vou gravar vlog deles. Ó, já tá todos pesadinhos. Falta só medir. Pra ver o tamanho que ficou. Gente, aqui tá cheio de mariçoca. Eu tenho que usar isso aqui, porque senão o trem tá feio. E o que mais, gente? Então, quando eu finalizar o vlog desses dois jogos de banheiro... Gente, falar uma coisa aqui pra vocês. Eu não consegui trabalhar por produção. Não consigo. Eu estou me sentindo exausta, sabe? Cansada, não sei. Pra mim, parece que não rendeu, sabe? Não fiz dois jogos de banheiro e parece que eu tô ali há anos com esses jogos de banheiro. Então, queria conseguir trabalhar por produção? Queria muito mesmo, mas eu acho que eu não dou conta. Então, o que que eu vou fazer? Vou guardar esse tapetinho ali pra tirar daqui de cima da minha mesa. Tô querendo até tirar esses potes que tem aqui, com caneta, agulha, tesoura. E tá arrumando um cantinho aqui na minha prateleira. Pra tá colocando, pra tirar o máximo de coisa aqui dessa mesa. Pra ficar melhor pra eu trabalhar. Porque quanto menos bagunça tem na minha frente, eu acho que o meu crochê rende mais. E também, gente... E o que que eu vou fazer? Depois que eu finalizar, eu acho que eu vou pegar. Nessa produção desse jogo de banheiro. E aqui, ó, que eu tenho uma sobrinha só de cru. Eu vou fazer bases assim. Todas essas cores que eu tenho neutra aqui, que eu não tenho muita, eu acho que eu só tenho esse cru aí. Eu tenho esse cru e um outro cru aqui. Bem pouquinho, eu acho que o outro nem vai dar pra fazer base. Então, eu vou ver se eu faço base, sabe? E aí, conforme for sobrando as sobrinhas, eu vou tá agregando ali neles, né? Porque eles vão ser base neutras. Olha o tanto que me sobrou de rosa. Daquele jogo de banheiro rosa. Foi o rosa claro, né? Também me sobrou bastante. Que é o que eu vou tá fazendo esse aqui. Me sobrou muito rosa. E do vermelho, gente, também me sobrou bastante vermelho. Eu vou fazer esse rosa aqui primeiro. Se sobrar muito, eu vou tá fazendo esses dois parzinhos aqui. Aliás, esse parzinho com esses tons de rosa. Ó, rosa clara e rosa escura. Eu acho que vai ficar bem bonito. E aí, eu não vou fazer igual eu fiz no jogo de banheiro, não. Porque eu fiz duas carreiras no rosa claro. Uma no pink no meio. E duas carreiras no rosa claro e o bico de pink. Se eu for fazer esse aqui, eu vou fazer tipo um degradê, né? Ó, vai o claro, o areia, o claro e o pink. Eu acho que vai ficar bem bonito. Então, mas pra isso, eu vou finalizar esse jogo aqui primeiro. Pra depois eu pegar nesse aqui. Nesse aqui, eu não vou importar em tá fazendo bases, tá, gente? Porque é aqueles tapetinhos que eu quero ter pelo menos dez pares, tá? E não precisa ser pra agora, né? Eu quero ter esses dez pares aí pros congo. Então, eu vou fazendo devagarzinho, devagarzinho, até eu concluir aí. Claro que não vou finalizar em outubro. Falei dezembro, né? Mas é outubro. Então, gente, vou lá fora buscar meu nenenzinho. Que ele já deve tá chegando. E aí, depois eu volto aqui. Talvez eu volto aqui com vocês só amanhã, né? Pra ver o que que eu consegui fazer desse jogo aqui. Mas eu acho que eu já vou fazer esse aqui antes desse aqui. Porque na hora que eu pegar esse aqui, eu já finalizo ele, né? Então, eu vou deixar aqui em cima da minha mesa. Pra eu já ir adiantando essas peças. E esse aqui, eu vou guardar. Porque aí, eu já tiro daqui. Fica menos coisa. Menos bagunça, sabe? Então, é isso, gente. Agora eu volto com vocês. Quinta-feira, gente. E olha só. Fomos ali no mercado fazer uma compra. Depois eu vou mostrar pra vocês o que que eu consegui fazer ontem, ó. Reduzimos bastante a nossa compra, gente. Porque tava ficando muito caro. R$ 1.899, R$ 1.890, R$ 1.800. E esse mês, a gente falou, vamos diminuir, né? Pra gente poder ter outros, como se diz, outros luxos. Que depois eu também vou estar mostrando pra vocês. Então, aqui a gente conseguiu fazer uma compra completa. Tem carne, tem verdura, arroz, feijão, óleo. Tem muita coisa. A gente não comprou bolacha esse mês. Mas tem pão, tem tapioca, tem toddy. Eu comprei caputino e esqueci do leite. Vamos ter que buscar o leite, gente. Porque não tem leite e sem leite não dá. Uma caixa de leite, né? E é isso, gente, ó. Tem... Compramos bastante verdura. E deu R$ 1.029, a notinha rasgou. Mas aqui tem o... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, R$ 1.026. Então, a gente reduziu aqui só besteira, gente. Só besteira que a gente comprava. Besteira. Só bolacha, iogurte, todinho. Chocolate de tudo quanto era jeito. Então, assim, diminuímos bastante. E a gente fez uma compra muito boa por R$ 1.026. Ó, tanto que melhorou, né, gente? Então, eu vou guardar aqui. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer ainda ontem, ó. Ontem eu tinha a base desse tapete, né? Desse jogo de banheiro. Ó, e eu consegui fazer a parte do cru, do bege, do outro bege e do rosa. Aí, falta passar mais um bege e mais um rosa. Mas, gente, olha só. Não, não tá dando certo aqui no meu ponto. Ele tá embabadando demais. Daí, eu lembrei, gente, que eu tenho uma videoaula dessa no meu canal. Só que eu acho que foi inspiração. Eu não me lembro da videoaula, porque tem muito tempo que eu gravei. Mas eu acho que eu tirei inspiração desse tapete da Janine. E eu não me lembro, não me recordo, porque o meu ponto, se eu aumento as correntinhas aqui, ó. Ele fica largo, mas eu não lembrei. Eu queria tanto fazer esse modelo, assim, nessa composição de cor, que eu não lembrei. Depois, eu tava procurando aqui no meu canal um vídeo. E aí, eu achei esse tapete, tá? Vou até deixar o link dele aqui na descrição, caso vocês queiram ver. É a mesma base, porém, eu troquei o bico. Eu mudei o bico, aí eu gravei diminuindo aqui as correntes. Porque, assim como eu, né, tem pessoas que tem um ponto mais... O meu ponto, ele é apertado. Eu não sei por que que ele ficou, que ele fica assim, ó, embabadado, tá vendo? Ele ficou embabadado. E no ponto que eu fiz a videoaula, que eu fiz a diminuição, ele não ficou embabadado. Mas aí, no caso, aquelas bases ali, ó, eu fiz igual a da videoaula da Janine Freitas. E é lindo, gente, esse modelo nessa composição de cores. Eu acho que fica perfeito. Só que aí, eu vou seguir a base da minha videoaula nos próximos que eu vou fazer. E vou fazer o bico da Janine Freitas, né? Que é esse bico aqui, ó. É o mesminho desse aqui, eu acho. Eu ainda não assisti a videoaula dela completa. Mas eu, se não for igual, é bem parecido com esse modelo aqui, ó. E se não for igual, eu vou fazer esse aqui, tá? Esse aqui é um bico bem simples, bem rápido, fácil. E eu acho que vai ficar bonito nesse aqui, se a contagem de pontos descer. Mas é isso, eu vou mudar aqui, porque eu vou ter que, nos próximos, eu vou ter que fazer a base da minha videoaula. Mas é o modelo da Janine Freitas, né? A base é da Janine Freitas, só que eu fiz adaptações de ponto. Então, tem a videoaula que eu gravei. Eu creio que foi inspiração aqui do tapete Janine. E tá aqui, ó. Demos uma organizada, tá tudo arrumadinho. Agora eu vou dar uma limpada naquele armário ali, ó. Pra poder guardar todas as coisas lá dentro. Então, gente, organizei tudo aqui. Lá embaixo também. Organizei essas coisas tudinho. Graças a Deus. Tudo organizado. Gente, eu tava olhando. Tem dois potes de maionese. Vocês acreditam? Ó. Dois potes de maionese. Será que a gente gosta de maionese? Vinagre, que não pode faltar. Mês passado eu esqueci de comprar vinagre. Aproveitei a promoção do óleo. Eu comprei logo cinco. Já tinha um aqui em casa. Porque eu comprei um óleo. Que a Ana Clara falou que tinha faltado, né? Tava acabando. Aí eu fui lá e comprei um óleo de oito reais. Ontem tava de cinco e vinte e nove por aí. Então, uma economia bem grande, né, gente? Olha só, gente. Mostrar aqui pra vocês. Aqui tá bem bagunçado. Porque aquele guarda-roupa que tava no meu quarto. Tá aqui, nesse corredor. A cama da Ana Clara também tá aqui. O meu fogão tá aqui. Porque ele já tem um destino pro final do ano. Então, ele tem que ficar guardadinho aqui. O colchão daquela cama da Ana Clara também tá aqui. E aqui no quarto, gente, olha só. Queria mostrar pra vocês que eu realizei o meu sonho, gente. Olha isso. Aqui, essa parede, ela é mofada, né? Por conta que eu acho que deve ter alguma telha furada lá em cima. Mas olha isso, gente. Quem diria que um dia na minha vida... Eu ia ter um ar-condicionado dentro do meu quarto. É um sonho, gente. Um sonho realizado. Tava fazendo muito calor. Muito calor mesmo. E eu e o Bruno não conseguiam dormir no calor, né? Ele, a maioria dos dias, dorme no sofá. Dormia, né? Por conta que tava muito quente, gente. Muito quente. E aí, aqui dentro do quarto, misericórdia. Era mais quente ainda. Lá na sala tem duas janelas e duas portas. Então, ele abria as duas portas, as duas janelas e refrescava mais, né? Aqui não. Aqui entra só o vento daqui. Aí, agora a gente tem o ar. Nunca mais a gente vai dormir no calor. Olha só, tá bem organizadinho aqui. Aí, eu coloquei aquele tapete que eu não sei se vocês lembram. Antes de eu me juntar com o Bruno, a minha cama sempre ficava organizadinha. Porque lá no quarto era só eu, né? Então, a cama ficava desse jeito. A cama assim. Aí, ficava um tapete. Só que eu acho que o tapete ficava de cá, ó. Quer ver? Deixa eu deixar que é mais pra cá. Esse tapete ficava aqui. O guarda-roupa ali. Eu acho que minha cômoda ficava de cá. Que era a cômoda branca. E acho que só, né? Era só a cômoda. O guarda-roupa ficava ali. Uma caixa com os tapetes ficava nesse canto. E a cômoda assim. E aí, a minha cama ficava assim. O meu quarto de lá era menor, né? Aí, depois que eu juntei com o Bruno. Aí, ficou a cama do Bernardo. De cá, assim, ficou a cômoda do Bernardo. Lá continuou o guarda-roupa e a caixa. De... A caixa de tapete. E lá no cantinho, assim, eu coloquei a cômoda branca minha. E, gente, nunca que aquele quarto ficava arrumado. Nossa, meu Deus. Eu tava me dando agonia. Eu já não tava nem limpando mais de tanta agonia que me dava. Porque o quarto não ficava organizado. Porque era muita coisa dentro de um cômodo pequeno. Principalmente por conta do guarda-roupa meu, né? Que era muito pequeno. As portas tudo quebradas. Nossa, virava uma bagunça. Essa gaveta aqui, ó. Ela tá me dando gunia. Gunia. Pronto, ó. Melhorou. E aí, aqui, eu fui conversando com a Ana Clara. E a gente comprou um guarda-roupa novo pra Ana Clara. E esse guarda-roupa aqui, na verdade, era pra ser da Ana Clara. E eu falei pra ela que a cor não combinava com o quarto dela. E ela ficou com aquele trem cucado. E aí, como eu já tava precisando de um guarda-roupa, ela... Mãe, fica com esse e me dá o outro branco. Mãe é mãe, né, gente? Eu não consegui falar, não. Falei, então vamos fazer o seguinte. Eu mudo pro seu quarto. Você muda pro meu. Deixa esse guarda-roupa aí já. E o próximo que vem, monta dentro do quarto lá. Porque se fosse pra mudar esse aqui pro outro quarto, eu tinha que desmontar ele todinho. Aí, tinha que pagar o montador, né? E sem contar que o trem vai ficando só bambu, né, gente? Porque essas madeiras de hoje em dia não valem nada. Então, agora, olha isso, gente. O quarto sempre tá desse jeito. Sempre tá organizadinho. Eu ainda quero ver se eu organizo aqui em cima dessa cômoda. Olha só pra vocês verem. Eu quero ver se eu organizo aqui em cima. O quartinho do Bernardo. A parte dele aqui, né, praticamente, vamos dizer assim, que é sempre organizadinha. As gavetinhas, tudo ali. As roupinhas dele agora cabem tudo aqui dentro, né? As minhas roupas e as do Bruno, tá tudo aqui dentro. Aquela parte lá pro Bruno, essa parte aqui minha. Ali dentro, onde tem as coisas de perfume, né? A gente coloca tudo organizado ali. E aqui as roupinhas do Bernardo. Aqui fica o sapato dele. Então, assim, tudo organizado. Arrumei uma caixa pra colocar os brinquedos dele. Eu vou ver se eu vou pegar essa televisão e vou colocar lá em cima. Porque lá em cima eu tive que colocar a minha árvore de Natal. Lá em cima. Porque eu não tenho lugar pra guardar, gente. Minha árvore de Natal é enorme. E foi, como se diz, outro sonho também que eu realizei da Ana Clara. Que ela sempre me pedia. Mãe, vamos comprar uma árvore de Natal? E eu nunca comprei. Então, o ano passado eu fui e comprei. Um sonho realizado aí, né, gente? E graças a Deus. Agora eu tô pensando em pegar essa televisão e colocar ela lá em cima. Porque aí ninguém vai mexer, né? Aí uma vez no mês eu pego o aspirador e passo lá por cima pra tirar o pó. E deixar só os brinquedos do Bernardo aqui. Aqui debaixo da cama dele, ó. Tem mais uma caixa de brinquedos que eu separei. Ali só tem brinquedo grande. Caminhão, caçamba, esses carrinhos maiores. Aí aqui debaixo da cama dele, tem uma outra caixa pequena que tem esses brinquedos menor. Dinossauro, carrinho pequenininho. Essas coisas assim, né? E aí fica aqui debaixo da caminha dele, ó. Gente, fica bem arrumadinha a caminha dele. Eu tô ensinando ele todo dia. Na hora que ele levanta, a primeira coisa, antes de escovar os dentes, é arrumar a caminha dele. Hoje ele forrou, não forrou direito, né, gente? Mas assim, hoje ele forrou a cama dele, dobrou a coberta do jeitinho dele. Mas ele tá, tipo assim, vendo que isso ele tem que fazer todo dia quando ele acordar. Primeira coisa, arrumar a cama. Aqui fica alta, sim, porque o Bruno tem medo dele cair. Mas ele não cai mais, não. Ele não cai mais, não. É uma criança muito esperta, o Bernardo. Muito esperta mesmo. Então, ficou assim, gente, bem arrumadinho. Todo dia tá desse jeito, ó. Todo dia, bem organizado e limpo. Já passei um pano aqui, né? E olha só, o guarda-roupinha da Ana Clara era esse. Era esse guarda-roupa aqui, que era o dela. Agora eu vou mostrar pra vocês o dela hoje. Olha só, aqui o quartinho dela. Ela colocou a escrivaninha dela ali. E essa cômoda, gente, ficava bem aqui na época que era o meu quarto. Então, quer dizer que a minha cama ficava assim, então, né? Não lembro, gente. Pra falar a verdade pra vocês, eu não lembro mais. Mas aqui, ó, é o guarda-roupa da Ana Clara, gente. Olha que guarda-roupão grande. Não dá nem pra mostrar pra vocês aqui. Não dá pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho dele. Enorme. Bem maior do que o meu. Bem maior. E ela é bem organizada. Vou curiar os trens dela pra vocês verem. Não abri o meu e tô abrindo o dela, olha só. Porque ela é bem mais organizada, né, gente? Olha só. Tudo arrumadinho. E ela gosta das coisas boas, gente. Eu adoro pra cabelo. Não sei pra que serve isso aqui. Tônico capilar. Tudo da We Pink. Vocês estão vendo, né? Essential, rap. Tudo pra cabelo. Uma hora que ela deixar, eu vou mostrar pra vocês o cabelo dela. Tem perfume. Tem isso aqui que eu nem sei pra que serve isso. Isso é do O Boticário. Loção. Nossa, ela é toda cheirosa. E o maior enjôo com aquele cabelo dela. Isso aqui, ó. É coisas que eu vendo. Tá vendo? Ela veio e pegou os mais bonitinhos lilás. E ela disse que esse aqui é o burrinho da... Do... Ai, gente. Do Shrek. Então, assim. Graças a Deus. Ela é bem organizada com as coisinhas dela. Gosta de tudo no cantinho, ó. Gulosei, mas pra ela comer no quarto. Ela ganhou tapete. Ganhou um estranho aqui também. Tem muita coisa ali, ó, gente. Que ela ganhou. Eu dei aquele jogo de banheiro lilás pra ela. Tá ali guardado. Ela não pegou o verde. O verde eu vendi. Eu vendi o verde, o rosa e o lilás. Ela ficou com ele. Aí, olha só. Então, é isso, gente. Quero finalizar aqui o vídeo com vocês. Graças a Deus as coisas estão encaminhando. Ficando tudo organizado. Aqui nesse corredor ainda tá bagunçado. Tá vendo? Esse aqui tava arrumadinho. Tava arrumadinho. Aí vai pegando tapete. Vai pegando toalha. Vai pegando lençol. E virou essa bagunça. Mas eu vou manter esse guarda-roupa velho aqui. Eu vou manter ele aqui. Essa porta caiu. Quebrou o pezinho dela lá. Eu vou pedir pro marceneiro serrar ela no meio. Ou então, do tamanho dessa tábua aqui. Porque, olha só. Ó, tá vendo? A porta ela não abre. Ó, aqui, gente, tem bagunça de coisas que eu preciso. Ó, tem as bolinhas de árvore de Natal. Eu quero tá colocando tudo no saco e colocando junto com a árvore de Natal. Mas aqui, ó, tem cabides da feira. Bola. As coisas da barraca. Então, eu quero deixar tudo aqui dentro. Porque eu não tenho espaço, gente. Eu não tenho o quartinho da bagunça como a maioria das casas tem. Tem um cantinho só pra colocar as bagunças. Eu não tenho. Lá fora, meu corredor, na hora que as pessoas chegam, elas já dão de cara com as minhas coisas da feira. Mas aí, a maioria das pessoas pensa que, nossa, que bagunça. Que monte de traia. Mas não é. É porque eu realmente preciso daquilo. Então, não tem como jogar fora. Eles têm que ficar ali. Não tem outro canto pra eu colocar. Então, esse guarda-roupa, na clara, eu não queria que eu deixasse aqui, não. Mas foi um jeito que eu arrumei, né? Porque, assim, ele tá caindo só as portas. E esse negócio aqui, ó. Mas a minha irmã tem uma parafusadeira. Eu vou pedir, vou comprar uns parafusos. Eu vou pedir pra ela vir aqui. Nós vai parafusar ali. E eu vou pedir pra serrar essa tábua. E vou fazer umas prateleiras aqui dentro, ó. É porque aqui não dá pra vocês ver. Aí, eu vou pedir pra fazer uma prateleira ali dentro, ó. E aí, eu vou organizando essas coisas aí dentro. As bolas, os cabide, ganchinho da feira. Essas coisas aqui dentro, ó. Tem ganchinho da feira. Tem esse manequim que era da loja. O papel higiênico fica aqui em cima. Caixa de isopor. As malas, nossa, fica tudo aqui em cima. Gente, onde que eu vou colocar isso aqui? Me fala. Dentro do guarda-roupa não cabe. Não cabe. Então, o guarda-roupa é grande. Mas já tá todas as nossas roupas lá. Não tem espaço pra colocar. E aí, as toalhas do sol também. Eu coloquei alguns lá. E a maioria não coube. Então, eu tive que pôr aqui, ó. Os tapetes eu vou deixar tudo aqui, né? Só que tem que manter organizado, né, gente? Já está bagunçado. Então, eu tenho que vir aqui, dobrar isso aqui tudo de novo. Pra deixar tudo organizadinho. Aqui tem coisas de feira, ó, gente. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui era o trem que eu comprei pra tirar foto dos tapetes. E aí, eu vou ter que deixar assim, ó. Tem uma caixa organizadora ali, ó. Ela tá ali, só que ela tá furada. E aí, eu tô pensando em pôr alguma coisa da feira, sabe? Mas aqui, ó. Já fica os carrinhos que eu levo pra feira. Os meus embalagens. A tampa do vaso pra eu tirar foto. Como chegou mais brinquedo, não cabe lá na prateleira. Eu tive que colocar tudo aqui. Aí, eu já liberei aquele espaço ali. Tirando as sobrinhas de barbante. Colocando lá embaixo. Pra quê? Pra eu pegar minha produção do mês e tá colocando aqui. Então, esses aqui, ó. Depois eu vou pedir pra Ana Clara tirar tudo. E eu dobrar. E depois eu ir organizando. Mas, é isso, né? Vamos finalizar o vídeo aqui com esse cor da roupão bonito. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo também pra vocês. Tá me ajudando aqui na divulgação. Um super, hiper, mega beijo pra vocês. Que me acompanha aqui. Que tá aqui todos os dias. Gratidão a você. Que Deus abençoe a sua família. Pra você que tá chegando agora, né? Seja muito bem-vindo. Continue aqui com a gente. Todo dia. Um dia sim, um dia não, gente. A vida é muito corrida. Eu ainda tô tentando me organizar em questão. A tá postando os vídeos aqui pra vocês. Mas, tenham paciência comigo. Eu sempre tô postando, gente. Sempre, 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 tá? Então, é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.